Piqui, mamãe te ama, cê sabe né? Eu quero tanta escola Mas vai ser tão legal, cê vai aprender tanta coisa nova Bom dia, minha princesa que vai pra escola E vai voltar pra escola Não quer? Bom dia, famílinha que já chega dando like Tudo bem com vocês? Não, não quero desculpar Mais um daily vlog aqui no canal E hoje eu vou mostrar pra vocês Como será a volta às aulas da Larinha Depois de todo esse período em casa Por causa da quarentena Vocês já viram aí Que ela não tá muito afim de ir, né? Eu vou pegar uma roupinha aqui pra ela E ela já desceu pra tomar o leite dela lá com o pai dela Ontem à noite ela tava super topando Tipo, ela ficou super feliz Na verdade já venho falando com ela já Há mais ou menos uns quatro dias Que ela ia voltar hoje pra escola O problema maior não é nem a escola O problema maior é ter que dormir na escola As crianças da idade dela ainda dormem depois do almoço Quem tá escovando dentão? Já tomou TT? Não, eu também Que safadinho Ó, na bolsinha da Lara vai uma troca de roupa Eu coloquei aqui um vestidinho Daí tem uma calcinha E também vai esses lencinhos aqui, ó Que eles pedem pra sempre ter na bolsa Mesmo que ela não esteja com o nariz escorrendo agora Eu já vou deixar E aqui nessa sacolinha É a sacolinha dela, ó Tem o nomezinho dela aqui A fotinha que ela tirou lá na escola Olha a cara dela E aí aqui dentro tem o caderno dela E um livro Que eles sempre trazem pra casa Um livro pra ler E eu esqueci o mais importante Que é o Dudu dela Agora a Lara trocou de Dudu Na verdade ela tá dormindo com dois Ela tá dormindo com essa mini E tá dormindo com esse coelhinho aqui, ó Que era um presente que ela tinha ganhado Que eu tinha guardado Porque era coisa de bebê, entendeu? Deixa eu ver que linda que você ficou Que o papai arrumou O papai colocou dois laços na sua cabeça? Hum Você que colocou? Tá lindo, papai A dama tá meio diferente Ó, mamãe vai colocar dentro da sua bolsa, tá bom? Tá? Papai preparou um cafezinho Porque a gente já tá atrasado Então eu não vou tomar Só vou tomar o café preto É, você vai pra academia sem comer Hum? Não, vou voltar aqui, né? Não é? Vou Deixa eu comer esse pãozinho, vai Eu que fiz isso Tá lindo assim Deixa eu ver O que você não gostou? O preto é o outro assim O preto? É? Tá bom Vamos trocar Um preto e um branco, Lara? É que não combina Mas se você quer, tudo bem, filha Não tem problema Seu pai que inventou isso, né? E fica aí Nesse cara de pau Tá feliz que você vai pra escola? Pico e tá feliz? Beijinho, Larinha Beijinho, Larinha Beijinho, Mami Beijinho, Mami Da Larinha Ainda tem o bichinho lá fora Lembra que a gente conversou ontem? Então Ele tá aqui fora ainda Por isso Que a diretora vai pedir pra você Fazer um monte de coisas diferentes De quando era antes Não vai ser igualzinho 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 a escola, não Tá? Mas a diretora vai te explicar tudo Tá bom? E sua professora também Não Não me sinta Pra poder fazer tudo que não pode Você sabe tudo que não pode, né, filha? Lida da escola Pico e mamãe te ama Você sabe, né? Porque eu não tô em escola Mas vai ser tão legal Você vai aprender tanta coisa nova Vai ser tão divertido Você vai rever sua amiga Você não tá com saudade da Noir? Mas aí eu vou pesquisar Brincar Você vai brincar com ela, filha? Talvez seja longe dela Mas você vai poder brincar Escutem isso Conseguem ouvir? É a escola da Larinha É bem ali, ó Primeiro dia oficial de aula da Larinha Eu vou entrar Porque senão vocês não conseguem me ouvir direito Por causa do barulho dos carros E vocês viram como ela foi, né? Ontem à noite Ela tava tranquila Falou que queria Tava feliz Que ia rever os amigos Não sei o que aconteceu durante a noite Ela fez o que ela fez aí no vídeo Que vocês viram Mas Quando chegou lá na porta da escola Ela tava tranquila novamente Ela entrou E tava feliz Eu acho que ela vai se divertir muito E é importante, né, gente? A gente tem que voltar à vida Não tem mais jeito de ficar Da situação que a gente tava antes Vocês sabem, nós entramos em quarentena bem antes, né? Do Brasil Hoje, só hoje Voltaram as aulas oficial Faz mais ou menos um mês Que voltaram as aulas pra alguns alunos Mas a Lara não foi selecionada Eles selecionaram só os alunos Que os pais trabalhavam em serviços essenciais E tudo mais Agora são dez e meia Eu vou trabalhar um pouco, né? É muito estranho ficar sem ela aqui Muito estranho E eu vou contar pra vocês O que aconteceu Lá na porta da escola Porque a gente já começou Eu, né? Pelo menos já comecei bem Com a diretora da escola Ela enviou vários e-mails Desse retorno das aulas E teve um dos e-mails Que eu não li Eu não sei o que aconteceu, gente Tipo, passou, entendeu? E era bem o e-mail Que tinha o horário Pra levar as crianças pra escola Eles separaram Cada turma Por idade, né? Entraria em um horário diferente E eu não vi A Larinha era pra ter entrado Às 8h15 da manhã E eu só levei ela às 8h20 Daí a diretora deu uma ocral em mim Com razão, né? Eu errei Eu não olhei o e-mail dela Porque eles não querem, né? Misturar as crianças pequenininhas Com os mais velhos Que delícia essa bolinha Olha que a bolinha foi ali Bom dia Tô terminando de editar o vlog Da nossa festa junina Foi muito legal A Larinha foi com os amiguinhos E a gente fez várias brincadeiras De festa junina mesmo Sabe? De arraial Tô aqui imaginando Como que deve estar a Larinha lá Porque esse horário É o horário que eles dormem Será que ela vai dormir? Uma Larinha não tá aqui Deixa eu desligar aqui Porque vocês vão me ouvir Eu vou fazer uma comidinha diferente Que é um soufflé Vocês já sabem Quando vai voltar a aula aí no Brasil? Ou ainda não tem previsão? Coloque aí nos comentários E olha que coisa mais linda Hummm Minha, minha, minha Eu tô com muito orgulho de mim Olha só Pela primeira vez eu fiz uma coisa bonita Ou não, né? Porque vocês não gostam muito da salada É um pouco bizarro Tá em casa Almoçando Sem a Larinha aqui do lado Hummm Muito ruim? Não sei Ainda bem que eu tenho papai aqui Porque senão eu estaria chorando Hummm Tá aí Ó, o papai tá dizendo Que a Larinha não vai dormir na escola Ou que ela vai dormir Que ela vai dormir, certo? E eu tô dizendo Que ela não vai dormir É isso? Ela vai Uma aposta Giovanni O que que eu ganho? Para de lamber o pote Ele raspou o prato E raspou o pote do alface O que que eu ganho? O que que é? 50 euros? Nossa senhora Eu já sei Eu quero um bebê E aí, Lulu? Vai sair mais? Cansou? Cansou de passear? Ah, quero comida, né? Aqui Aqui, ó Quer papai? Quem quer comer? Levanta a mão Ah, que delícia, mamãe Que delícia Eu ia gritar bem alto Ih, todas as vezes que vocês veem A Lulu comendo, vocês fazem o quê? Mas o papai tá no telefone Entendeu? Mas a Lulu tá comendo Vocês podem deixar o like aí no vídeo, tá bom? É hora de buscar a minha gatinha E ela fez uma exigência O pai e a mãe juntos Olha o que eles fizeram Colocaram as marcações aqui, ó Para os pais pegarem os filhos E não ficariam um pertinho do outro A diretora chamou a Lara Vamos ver A Lara, ela tem que chamar duas vezes, né? Porque ela... Ah, bem-vindo Carinha dela Grudou no papai Que Dudu que você quer? Ah, você tá com saudade da Minnie? Você vai pra casa e vê a Minnie Você não precisa ficar triste Você já tá indo pra casa E como foi a sua aula? Legal Legal? Você dormiu? Você dormiu? Eu dormi Ah, não! Ele ganhou a aposta Ah, não! Você dormiu muito? Você dormiu mesmo? Aham, dormi Ou você só deitou? Minizinha Ah, por que você tá chorando? Ela tá com saudade da Minnie Você não tava com saudade nem da mamãe E nem do papai Você só tá com saudade da Minnie, é isso? Aham Será que tá com a minha mãe também? Ah, da gente também A linha do papi E você viu a Noa? Sim Ah, que legal E eu percebi que ela tá com a minha mãe também Porque Ah, não Quem? Não é possível A Noa fala em português Ah, você tá brincando Ela só fala um oi Pra mim Ela ama essa menininha, Noa É a melhor amiga dela Ela fala um pouco o grego, eu acho E agora ela tá dizendo que a menininha falou um oi Pra mostrar que sabia falar português Você abraçou, Noa? Sim? O que será que a Lara comeu na escola? O que você comeu, filha? Eu comi tá Que delícia! Macarrão! Tá um pouquinho azedinho Tá um pouco apimentado Tá um pouco apimentado Que delícia Eu adoro a mimenta Eu tenho que comer pás Aqui em casa Eu faço o meu pra você, tá bom? O que ela falou do coronavírus? Você sabe? Você entendeu? Eu entendi Mas agora eu não lembro o que é Mas ela falou muito do coronavírus Ou ela falou só um pouquinho? Ela falou só um pouquinho É? É porque ontem, a hoje Eu fui ali na escola E daí tinha algumas coisas Eu falei Por que? Ela falou com o meu doce ali Uma pirinha, tá? Por que? A gente não vai falar do lado Porque a gente tem tobogão Ah, não podia brincar nos brinquedos É isso? A gente podia brincar nos brinquedos Mas primeiro A gente precisava ficar do outro lado Esse papo pulou muito tempo Então Você falou As criam, as pessoas são mais pequenininhas Do outro lado E a gente é do outro lado Ah Mas foi legal? Uhum Você conseguiu brincar? É? Depois Eu piquei ali no outro lado Onde tem um patinho E tem um tobogão E você falou muito francês lá? Não Eu só falei um pouquinho Procuguês com ela Tá do lado do avesso Quem colocou a calça em você? Eu Você mesma? Entendi E me fala uma coisa Quando foi que você sentiu saudade da mamãe? Que horas que você pensou em mim? Na hora de dormir Já sei Não Que horas que foi? Tô no tabo, tô no tabo No lado da nova Me pegando a gente Tô bem Tô feliz de se lavar Vamos Eu tô muito feliz que você se divertiu E que você aprendeu um monte de coisa Ai Eu acabei de fazer um pãozinho na chapa Tem que esperar um pouquinho, né? A história do abraço foi o seguinte Eu tinha falado pra Larinha Que era pra ela prestar atenção No que a diretoria ia falar Porque eu não sabia quais seriam as regras Entendeu? Se ela ia ter uma de distância De duas crianças e tudo mais Mas depois eu lendo o e-mail Aquele que eu disse que eu não li de manhã Eu vi que não tinha Eles não precisavam ficar distantes De duas crianças A Lara Entendeu que não era pra ela abraçar Entendeu? Daí quando a Giovanni perguntou pra ela Filha Você abraçou a Noa? Daí ela falou que não E ao mesmo tempo Ela fez essa carinha aí, ó De safadinha Ai, Lara É, né? Se esse é o primeiro vlog Que você assiste aqui no canal Já se inscreva Faça parte da nossa família Nós estamos com uns 2 milhões de inscritos Espero que vocês tenham curtido O primeiro dia de aula da Larinha Depois da quarentena Um beijo E até o próximo vlog Que é na sexta-feira Tchau, tchau Tchau, tchau família Ai, que delícia